Olá meus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de Dinamo na área, trazendo mais um vídeo aí, o hino 164, novembro sempre alegre e violino solo, porém lá no finalzinho eu tentei cantar, é, ficou mais amelho irmãos, tocar já não é muito lá aquelas coisas, cantar então, então se você quiser ver isso aí, assiste até o final não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se der, dê aquela compartilhada também, beleza irmãos, como eu falei, você prepare, que cantar é mais ou menos, e tocar é bem pior, amor irmãos, nos abençoe a todos, segue o vídeo aí, vai vendo E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.